Eu quero isso, você que é isso, nós estamos em unidade agora, vai, levanta, levanta, força agora nesses nervos, em nome de Jesus, recuperação dos nervos agora, concentra, tira esse estado de curiosidade, concentra na poderosa, manifesta a glória dele, em nome de Jesus, toma o seu lugar, toma, estruturas, começam a voltar, essa atrofia sai agora, em nome de Jesus, abre os olhos, dá um passo para você pegar na mão dele, vai, vai, solta a sua perna direita, vai, vai, o que você está sentindo? Vontade, vai, solta. 3, 2, 1, força desse joelho. O Senhor é capaz de fazer. Puxa a cadeira. Qual o sentimento que você tem? Qual que é o sentimento que você tem? Tira aí. Deu um acidente. A certeza de que eu vou voltar a andar e que ia ficar tudo bem. Quanto tempo tem isso? 10 anos. 2 anos e 10 meses. 2 anos? A certeza, mas a certeza do tempo deu. Você se sente culpada? Não, o carro estava parado. No fundo tem uma questão. O quê? Eu provoquei a viagem. Eu quis. Mas isso... Eu decidi, pessoas se contrariavam, não era para eu pegar naquele momento. Eu tinha assuntos para resolver para minha mãe no Rio Grande do Sul. E marido, cunhado, a própria irmã que dirigia, dizia, deixa isso para uma outra hora. Ela precisava. Mas foi um acidente de umas placas que caíram no carro. Caralho. Eu tive a lesão do carro parada. Mas eu tive um acontecimento dentro do carro, de uma conexão muito forte com Deus, que sempre tive. Mas foi algo muito grande. E uma experiência quase morte. Mas a certeza absoluta na paz. Que eu voltava a caminhar no tempo dele. Então, eu nunca me angustiei por não voltar. Amém. Mas a minha fisiologia, eu peço a ele que me devolva. Que a qualidade de vida. Que quem é cadeirante com lesão alta, sabe do que eu estou falando. Eu já fui em dois velórios. E eu falei para as pessoas, pode chegar para lá, que elas vão levantar. E elas não levantaram. Amém. O Elieto está falando que o marido dela se matou agora, em fevereiro desse ano. Eu já fui em dois velórios e falei. Eu vou ver mortos se levantando. Eu também. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. E aí E aí Obrigado.